1, 2, aperte o sapato 3, 4, bata a porta 5, 6, apanhe os galhos 7, 8, ponha os direitos 9, 10, uma galinha gorda 11, 12, cave aprofunde 13, 14, donzelas a cortejar 15, 16, donzelas na cozinha 17, 18, donzelas a espera 19, 20 e o meu prato está vazio 1, 2, aperte o sapato 3, 4, bata a porta 5, 6, apanhe os galhos 7, 8, ponha os direitos 9, 10, uma galinha gorda 11, 12, cave aprofunde 13, 14, donzelas a cortejar 15, 16, donzelas na cozinha 17, 18, donzelas a espera 19, 20 e o meu prato está vazio 18, 10, 19, 20 e o meu prato está vazio